Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje, vamos embarcar em uma jornada emocionante enquanto exploramos os top 8 maiores animais terrestres do mundo, classificados em ordem crescente de tamanho. Preparem-se para descobrir alguns dos gigantes incríveis que habitam nosso planeta. Na oitava posição, temos os búfalos selvagens asiáticos, esses animais podem medir até 3 metros e meio de comprimento, e podendo pesar até 1.250 quilos. Em sétimo lugar, temos um dos animais mais temidos, o crocodilos de água salgada, com os machos podendo medir entre 6 e 7 metros de comprimento e pesar até 1.500 quilos. Sexto colocado temos a morsa, esse animal pode pesar até 2.150 quilos e com um comprimento médio de 3 metros e 30. Em quinto lugar, a elegante girafa. Com seu pescoço longo e pernas esguias, com um peso médio de 1.400 quilos e peso máximo de 2.150 quilos com uma altura que pode chegar até 5 metros e 70, a girafa é uma demonstração impressionante de natureza graciosa. Na quarta posição, o bisonho americano, também conhecido como bisão. Com sua pelagem densa e imponente, esse animal pode chegar até 4 metros de comprimento com um peso de 1.000 a 1.500 quilos com uma altura de 1.80 metros, o bisão é um símbolo das vastas planícies da América do Norte. No terceiro lugar, encontramos o icônico hipopótamo. Com sua mandíbula poderosa e massa impressionante, com um peso de 1.500 e 1.800 quilos com 2,95 metros de comprimentos, o hipopótamo é um verdadeiro gigante dos rios africanos. Em segundo lugar, temos o surpreendente rinoceronte branco. Com sua pele espessa e icônico chifre, podendo pesar até 2.500 quilos e podendo chegar a 3,7 a 4 metros de comprimento, esse poderoso herbívoro africano conquista nossa lista. Em primeiro lugar, o elefante africano. Com sua inteligência surpreendente e tamanho incomparável, o elefante reina supremo como o maior animal terrestre do mundo. E aí está, pessoal, nossa incrível jornada pelos top 8 maiores animais terrestres do mundo, organizados em ordem crescente de tamanho. Espero que tenham ficado tão fascinados quanto eu ao conhecer essas criaturas extraordinárias. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Até a próxima aventura! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho